Música 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 Espero que vocês gostem Deixa o like e compartilha E vamos lá Entrar aqui Vocês perceberam que eu já comecei morrendo Música 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 Oh louco que que é isso O que que é isso O que que é isso Vamos lá Taí, tem um vidro Tem um vidro O que é isso Tem um vidro Música O que é isso? Vamo lá, tá dando umas buvadas aqui doidas Vamo embora Tem um ator Se preocupar olhando pra trás, vamo embora Mais um, pegou um, então provavelmente ele pode nascer aqui perto Vamo, véi Cata de raca, véi Cata de raca, pra acertar o dia, véi Nossa, cara, que merda Coisa, hein Tá de raca, tá de raca, ei meu deus do céu Por aqui usar raca, véi Morre Caramba Outro vem com tudo Aquele menino que já sabe de tudo E só foi e tacou no pote Hoje Oh, aqui não Aqui não Aqui não Hoje não Hoje não Peraí, 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 não acho que eu Tem lag Tem um lá, né Ah, ele tá sabendo, ó, ó Que coisa feia, rapaz Ah, eu acho que eu já sei É que tem um hacker, eu acho que na sala E spawna tudo E aí fica ruim Olha lá Olha na parede Nossa, cara, que coisa, viu Toda partida tem hacker, chora Se numa partida não tiver hacker Pode considerar que você tá raro Raro, muito raro Fica vergonha, velho, que possa Pra que usar isso? Pra que usar, velho? Aqui, olha, olha Não precisa usar, velho, não precisa Não precisa usar, não tem cidade Olha lá Ele já sabe, tá vendo Ele já sabe Ele é o O O Hakuizão Deixa eu denunciar Você vai ver o gostoso Só duplo kill Duplo Isso eu vou Olha lá Esse João Sempre tá na minha cola Faz barata, caramba Sai da minha vida, rapaz Oxi Ai, meu Deus do céu Eu vou falar que o Kata de Hagrid Nossa, isso aqui Não dá, não Não dá, velho Não dá Pelo amor de Deus Acho que a Ops foi melhor Foi muito melhor Até acontecer isso Foi Itavaran também O Faleceu Ele sabe, ele sabe Ele sabe, ele sabe o que tá aqui Aí, olha lá Ele sabe, falei Hacker do caramba Hacker do caramba Não sei por que usar merda de Hacker Mas, esse foi o vídeo Mas, esse foi o vídeo pessoal Espero que vocês tenham gostado Deixa o like e compartilha Ainda ele morre ainda Tá vendo Ele morre Ainda ele é ruim Ele morre dez vezes ainda Olha, olha que é Hacker, né Então, esse foi o vídeo pessoal Espero que vocês tenham gostado Saiu, saiu Saiu Tinha que sair agora Só porque eu tava gravando, né Se eu queria se aparecer, né Agora eu vou dar um Aí, ó Eu adianto um pouquinho Aqui no final do vídeo Que eu, pra vocês, ó Beleza Deixa eu aparecer mais um aqui Que eu Opa Ai, caramba Então, vamos dar uma Aqui no outro então Matei Opa, tem mais uma Iiiiihihi Que é outra? Ai, matou Então pessoal Se vocês tenham gostado Esse finalzinho ficou com o vídeo aí Então Esse foi o vídeo E FUI Tchau 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 Tchau